Pode não ter reparado, mas o preço dos combustíveis já aumentou mais de que uma vez desde segunda-feira. Já lá vai o tempo em que as mexidas nos preços dos combustíveis aconteciam no início de cada semana. Desde segunda-feira que quem usa o carro para se deslocar paga mais, tanto pela gasolina como pelo gás óleo. O gás óleo simples encarceu cerca de 10 cêntimos e a gasolina subiu mais 7 cêntimos. Cada litro de gás óleo custava 1,85 cêntimos por litro e a gasolina 1,82 cêntimos por litro. De segunda para terça-feira, os preços voltaram a aumentar. A gasolina ficou 2 cêntimos mais cara e passou a custar 1,84 cêntimos por litro e o gás óleo subiu 4 cêntimos, tendo passado a custar 1,89 cêntimos por litro. Já de terça para quarta-feira, o preço do gás óleo não sofreu nenhum aumento, mas a gasolina subiu mais 1 cêntimo e passou a custar 1,85 cêntimos por litro. Contas feitas, desde domingo, cada litro de gás óleo está 14 cêntimos mais caro e o litro de gasolina 10 cêntimos.